Olá, meu bem, tudo bem? Nós estamos hoje fazendo esse vídeo aqui para que a gente consiga tirar algumas dúvidas e conversar um pouquinho sobre algumas coisas que têm acontecido nesse momento, principalmente sobre o acesso ao Google Classroom e aos links para responder a AP. Então, é o seguinte, eu sei que a gente tem uma dificuldade relativamente grande de fazer com que 100% das pessoas acessem, respondam e façam as coisas EAD. Só que eu sei que tem um grupo de pessoas que realmente não tem nenhum acesso e tem gente que tem dificuldade. Uma coisa é você não ter acesso nenhum, outra coisa é você ter dificuldade. E se você tem dificuldade, você vai conseguir passar por ela e você vai conseguir acessar e fazer as coisas. Então, se o seu problema é dificuldade, você vai continuar insistindo até você aprender. Eu tenho percebido que tem um monte de gente que é aluno lá da escola que tem muita dificuldade em acessar as redes sociais, em acessar os meios de tecnologia, saber mexer direito em diversas ferramentas do celular e estão aprendendo. Então, eu sei que tem um grupinho desses que estão na dificuldade, mas que, na verdade, acha mais fácil ir levar alguma coisa lá na escola, fazer as coisas de outro modo, porque, de repente, fica mais simples mesmo. Mas não é assim que funciona e não é assim que tem que ser. Ontem, eu estava na escola e eu vi um monte de gente indo levar a AP. E para todas as pessoas que foram levar a AP, só uma pessoa eu fiquei com a AP. Todas as outras eu mandei voltar para casa e respondeu o link. Por que eu estava indo levar lá? Porque é mais fácil, porque é mais simples. Não é? Não é pelo mais fácil, não é pelo mais simples. Não está mais fácil, não está mais simples para ninguém. Os professores de vocês, tenho plena certeza, estão se empenhando em um grau extraordinário para aprender a mexer nas coisas, para poder aprender a fazer as coisas direito. A gente está tentando, aos poucos, tentar fazer uma série de ferramentas de maior contato para que vocês tenham maior possibilidade de tirar dúvidas, entende? E conseguir ter mais conectividade. Enquanto a gente estiver distanciado, a gente vai ficar em casa. É distanciamento social. É por isso que a gente está evitando de pegar um monte de coisa na escola. Não é para entregar a AP na escola, é para você responder o link. O link está lá, é só acessar. Esse vídeo eu estou gravando e a gente vai fazer um acesso via computador. Mas eu também vou pôr um vídeo de acesso via celular. E aí, nós vamos aprender a acessar e responder os links ou as atividades que necessitam via celular ou via computador. Certo? Entenderam? Outra coisa importante, tem que acessar o site da escola. No site da escola, tem todas as informações corretas e confiáveis sobre a escola. Meu amigo disse que não sei o quê. Seu amigo não é a fonte confiável da escola. Seu amigo pode ter te dito a informação correta, mas não é a informação oficial. Tanto é que teu amigo pode te dar uma informação que não esteja correta ou esteja parcialmente correta. E aí, você acaba não sabendo do que deveria acontecer ou do que deveria saber da forma correta. Acessa o site da escola. O site da escola fica dentro da página da escola no Facebook. Ok? Tem que acessar e tem que fazer. Por favor. Ok? Muito bem. Isso é importante. Ah, porque o meu colega lá da escola X está fazendo de outro jeito. A escola X está fazendo nos moldes da escola X. A escola Maria Aparecida está fazendo nos moldes da escola Maria Aparecida. Muita coisa pode ser parecida, pode ser semelhante com outras escolas. Mas, nesse momento, a nossa escola tem um método e você precisa seguir o método que a gente está proporcionando para você. Tá? Muito bem. Você vai responder as APs via link até quinta-feira. 23 horas e 59 minutos. Encerro o prazo e não recebo mais. Ok? Via link, não é via escola, até quinta-feira. Espero ter sido claro. Isso vai ser importante. Você precisa estar atento a essas informações. Google Class. Estou vendo turmas que estão repletas de alunos e turmas vazias de alunos. Lá estão as suas atividades. E você vai entrar para responder as suas atividades via Google Class. Os professores não estão na escola. Não dá para eu ficar recebendo atividade na escola e vou entregar para quem? O professor não está lá. Tá bom? Tem que ser via Google Class. É claro, é óbvio que eu sei que tem pessoas que não têm nenhum acesso. Então, foi aquilo que eu disse no começo. A gente tem um grupo de pessoas onde uma parte delas tem dificuldade. E a questão da dificuldade é algo que a gente consegue trabalhar, aprender e fazer da maneira certa. Agora, tem um grupo de pessoas que, de fato, não têm acesso nenhum. Então, tem gente, por exemplo, Professor, eu moro lá na Amazônia. Estou morando em cima de uma copa de árvore na Amazônia. E lá é muito difícil ter conexão. Professor, muito difícil, dificílimo para mim. Ah, tudo bem. Então, nesse caso, a gente vai ver um outro método. Agora, via de regra, você vai fazer tudo via Google Class e via os links e formulários. Você precisa estar atento e acessar a página do Facebook da escola, a página do site da escola. Se você não acessar, você não vai saber das informações dentro do tempo certo. estar atualizado das coisas que têm acontecido na sua escola. Está bom? Então, a gente vai fazer alguns acessos agora. E eu espero que você consiga compreender, entender e fazer do jeito certo. É, porque o bravo continua do mesmo jeito. Vamos lá. Então, muito bem. Então, eu sou lá um cidadão e eu vou entrar no Facebook. porque lá no meu Facebook eu vou conseguir ter acesso à página da escola. E a página da escola do Facebook tem um monte de informações e coisas interessantes, etc., 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 etc. Muito bem. Eu vou aqui pesquisar. Venho aqui no meu pesquisar, clico aqui dentro. E aí eu vou lá pesquisar a escola Maria Aparecida. Quando você começar a escrever escola Maria Aparecida, vai aparecer a nossa escolinha com o símbolo da arvrinha, a coisa mais fofa do mundo que existe. Está bom? Muito bem. Feito isso, nós... Aqui na página da escola você tem uma série de coisas. E mais para baixo um pouquinho, a gente tem o site da escola. Fala! Clicamos no site da escola. O site da escola é a coisa mais formidável que existe. Cheio de informação, interatividade. Ele é repleto. Ele tem muita coisa, muita coisa. Tem vídeo, tem... Olha aqui as suas turmas do Google Class. Tem muita coisa aqui dentro, muita, 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 muita. Mas o que nos interessa agora? Atenção, alunos! Clique na série Disciplina para registrar as respostas das questões da AP. Você tem que vir até aqui para pôr a sua AP. Não é ir até a escola. É vir até aqui, clicar no link e responder a sua AP por este link. Então, cada ano, sextos anos, matemática e portuguesa, em cada ano, sétimos, oitavos, nonos, ensino médio, todos os anos tem matemática e português para você entrar e responder. Muito bem, vou lá, sou do oitavo ano e vou responder uma prova de matemática. Presta atenção se você está digitando o gabarito da prova certa. Se você está digitando a prova de matemática na prova de matemática e a prova de português na prova de português. Senão, seu gabarito vai ser corrigido da maneira errada. Certo? Nominho, qual é a turma e resposta. Pá, pá, lá, pá, 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 pá. Enviar. Simples, fácil, indolor, rapidão, porque já vai estar pronto. É só passar a folha da frente do seu gabarito para o formulário. Faça isso, isso vai te garantir seus pontos de AP. Você precisa fazer isso via link, não é via escola. Muito bem, então, feito isso, isso aqui é uma coisa importante. Outra coisa, Google Class. Então, você tem lá a sua conta de Google, aqui eu tenho um tanto, mas essa aqui é a conta que eu estou vinculado como aluno lá no Google Class. Você vem aqui nesses pontinhos, nos aplicativos do Google, desce lá embaixo, Google Sala de Aula, para quem tiver via computador. E aí ele vai carregar. Muito bem, essas são as turmas que eu estou inserido. Então, eu vou aqui no primeiro ano, por exemplo. E aqui no primeiro ano, eu vou ver as atividades que eu tenho que fazer. Então, aqui eu tenho uma série de atividades. Eu tenho material de apoio e atividade, por exemplo, de artes. O que é material de apoio? O professor colocou um material de apoio para responder o questionário. Então, esse daqui é o texto que ele colocou para mim. Ele poderia ter colocado um vídeo, poderia ter colocado um outro texto, um livro, qualquer coisa do tipo. Muito bem, então, o professor colocou. Mas eu quero ver a outra atividade. Ele colocou aqui o material para ver a atividade e esta é a atividade que ele pediu. Tem data de entrega, 22 de maio. Atenção à data de entrega. Muito bem, vou ver a atividade. A atividade está lá. Pessoal, respondam a este pequeno formulário. Está bem tranquilo, mas requer atenção, ok? Se precisar, podem pesquisar mais informações, mas eu deixei um material de apoio para vocês. O material de apoio está lá, aquele que a gente tinha visto. Muito bem, então, eu tenho, por exemplo, a opção de, aqui, o professor deu um formulário. Quando você clicar, vai abrir um formulário, tipo aquele de resposta de AP, está aqui, beleza, responde, maravilhoso. O professor recebeu, ele vai olhar, vai corrigir, ponto, acabou. Ou o professor pode ter dado alguma lista de exercícios que você precise dar uma resposta em algum arquivo. Você pode vir aqui, criar um documento, tudo isso é criado via nuvem, é tudo muito tranquilo, tá bom? Então, você não vai ficar tendo que criar um arquivo, salvar, anexar, tudo isso daqui é via efeito Google Class. Via efeito Google Class fica uma joia, né? É tudo via Google Class. Então, você vai lá e aqui, você vai responder, lá, 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 muito bem, isso, ótimo, achei maravilhoso, mapa, magnífico. Tem que vir em entregar. Eu entrego, o professor recebe, corrige, ponto, acabou. Certo? Ou então, você pode tirar uma dúvida, professor, eu não entendi. Tem um trem, eu não consegui entender, para onde você vai mandar? Aqui, ó, comentários particulares. Você vai vir aqui e você vai responder, professor. Professor, não entendi, opa, entendi o que era para ser feito. Muito, muito bem. E aí, eu vou e mando o professor, o professor lê e me responde. Ok, entenderam? Google Class funciona dessa maneira e é assim que precisa ser feito. Certo? Isso é importante. Não pode deixar de fazer essas coisas, porque vocês vão acabar se perdendo um pouquinho. Ok? Todas essas atividades, elas vão ser importantes para vocês, já para ir contabilizando o segundo bimestre, tá bom? Então, respondam as APs via formulário, não é via escola. Acesse ao Google Class para ver as atividades que você tem. Tá bom? Certo? Agora, se você não consegue se comunicar nem por sinal de fumaça, aí é um outro assunto que a gente conversa à parte. Ok? Certo? Se você estiver vendo isso via WhatsApp, prepare-se, eu estou chegando no WhatsApp. E aí, nós vamos conversar mais de pertinho. Um beijo enorme, eu estou morrendo de saudade de mandar o terceiro APA dentro da sala, mandar o povo parar de passear, o primeiro ano sair da porta, o nono ano parar de falar alto, os pequenininhos do sexto ano, andar logo na fila da cantina. Nossa senhora, estou com saudade de tudo isso. Mas, a gente precisa se resguardar, a gente precisa tomar cuidado, mas não é por isso que a gente vai estar em casa achando que está de férias, meus anjos. Nós não estamos de férias. Nós precisamos continuar produzindo e conhecendo, tá bom? Da melhor maneira que a gente puder. Qualquer coisa, podem tentar entrar em contato conosco via e-mail, via telefone. Quem tem um monte, meu celular virou assim, nota de R$2,00, que circula, todo mundo tem, pode me perguntar, eu vou demorar uma eternidade para responder, mas para perguntar, eu respondo. E saibam que estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, para ajudar a tirar as dificuldades de acesso. Mas, se o seu problema é só dificuldade, você vai superar a sua dificuldade e vai conseguir fazer esses acessos. Ok? Estou de olho nos senhores. Fiquem em casa. Não é para ficar batendo perna por aí à toa. Tá bom? Um beijão. Até mais.